Eu recordo ainda não faz muito tempo que servo de amor ao rei dos próprios teus Leva-me contigo e serei honesta, te respeitarei, eu juro por Deus Suas amiguinhas morrendo de inveja ao dela sair daquele lugar Ainda dizia que Deus te acompanhe, de mulher vulgar vai virar madame Faça o impossível para não voltar O caminho horrado é cheio de espinhos, todo o meu esforço foi tempo perdido Qual que nasce torto, sempre morre em torno, e você não soube ter um só marido Quem já conheceu a casa dos prazeres, não consegue mesmo ser uma senhora Volta novamente para o seu lugar, ontem muitos homens vão para contar A felicidade por algumas horas E quando chegar a velha morada Pra se desculpar, diga que eu não presto Pouco me importa se você mentir Eu sei muito bem o quanto eu sou honesto Por isso mostro-lhe a porta da rua Esqueça que esse raio perto é seu Mesmo lhe amando eu me sinto obrigado Vê lá voltando ao mundo do pecado Pra perder o corpo de sempre Vem ver